Bom dia irmãos, vamos abrir a palavra de Deus num versículo bastante conhecido, segundo o livro das crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós estamos hoje, se Deus assim nos permitir, iniciando a nossa sexta conferência de avivamento e reforma espiritual, e esse versículo que nós vamos ler agora, eu vou tentar explicar esse versículo para vocês, é uma promessa de Deus para o seu povo, promessa de cura, de restauração espiritual, e nós podemos, em cima dessa promessa, orar e Deus mandar um avivamento espiritual, amém? Quando você ora uma promessa de Deus, a resposta já está garantida, vamos ler juntos, bem forte, o que é que diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quatro lições nesta promessa de Deus, para nós orarmos por avivamento. A primeira delas é que essa promessa, ela é exclusiva. Ela não é para o mundo, é para a igreja. Se você observar aí, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O povo de Deus, ele é conhecido justamente porque ele tem um relacionamento pessoal com Deus. E nesse relacionamento pessoal com Deus, fundamentado no conhecimento do verdadeiro Deus, esse povo então não pertence mais ao mundo, é um povo exclusivamente de Deus. A Bíblia, se nós pegarmos uma concordância ou um dicionário bíblico e identificarmos os títulos que Deus usa na sua palavra para esse povo, nós vamos ficar encantados com a variedade de nomes. Primeiro, é um povo escolhido. O povo de Deus não é um povo que se fez povo, é um povo que foi escolhido para ser de Deus. E ele diz assim, se vós fosseis do mundo, o mundo amariam que nasceu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esse povo é um povo não somente escolhido, mas é um povo chamado. Diz lá, Isaías 43.1, mas agora assim diz o Senhor que te criou a Jacó e que te formou ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Um povo escolhido, um povo chamado, um povo amado. Jesus diz, João 15.9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. É o povo da aliança, é o povo das promessas. Deuteronômio, capítulo 7, versos 9 e 10, diz, saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus. O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, as que o amam, e cumpre os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com os que o odeia, prontamente lhe o retribuirá. É o povo enviado, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É o povo protegido. É o povo protegido. Diz o próprio Jesus Cristo, aquele que o Pai me deu, ninguém pode arrancar da minha mão e das suas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos nos braços de Deus. Nós somos o povo mais protegido do mundo. E a gente poderia citar outros títulos que a Bíblia usa, mas negativamente também. A Bíblia fala que o povo de Deus é um povo teimoso. Salmo 81, versículos 11 e 12, diz assim, Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na etemosia do seu coração. Siga os seus próprios o quê? Conselhos. Você é teimoso ou não? Então, Deus diz que o seu povo é um povo teimoso, que não quer escutar a voz dele. Oséias, capítulo 11, versículo 7, diz que o povo, nós, o nós como povo de Deus, o nosso coração é inclinado para o mal, principalmente quando nós estamos vivendo tempos de bênçãos, de fartura espiritual. Oséias, capítulo 11, versículo 7, diz, Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. É um povo que muitas vezes falta entendimento, porque o meu povo é gente falta de conselhos, e nele não há entendimento. É um povo rebelde. Isaías 30, versículo 9, diz assim, Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Enfim, nós podemos pintar um retrato usando a palavra de Deus para identificarmos como um povo abençoadíssimo, mas um povo difícil, um povo complicado, um povo que dá muito trabalho para Deus. Mas a segunda lição que a gente aprende nesse texto é que esse povo de Deus ele habita numa terra doente. E esse povo pode cair e sofrer de enfermidades espirituais. O povo não acaba. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está o quê? Em Cristo Jesus. Mas nós podemos passar por crises, por enfermidades espirituais, por frieza espiritual. E é tão interessante porque o povo de Deus, enquanto povo de Deus, possui uma pátria superior. mas esse povo habita numa terra, numa terra de aflição, de lutas, de tentações, de provações. Dr. Jonathan Edwards, ele diz que a pior doença do povo de Deus e da igreja se chama orgulho espiritual. Soberba espiritual. Jonathan Edwards, ele escreve, e ele foi o grande líder dos avivamentos dos Estados Unidos, ele diz assim, o orgulho espiritual é o mais destrutivo pecado do povo de Deus. A primeira e a pior causa do erro que prevalece em nossos dias é o orgulho espiritual. Ele é a porta principal através do qual o diabo influi no coração daqueles que são zelosos pelo avanço do reino de Cristo. O orgulho espiritual é a maior porta de acesso da fumaça que sobe do abismo para obscurecer a mente e perverter a capacidade de julgar, bem como é o principal instrumento com o qual Satanás assalta os crentes a fim de obstruir a obra de Deus. Ele diz assim, fechando, até que essa enfermidade seja curada, os remédios para curar todas as outras enfermidades são aplicados o quê? Em vão. Em outras palavras, ele diz, nós precisamos ser tratados dessa doença terrível chamada orgulho espiritual. mas veja em terceiro lugar que Deus nesse texto ele faz quatro exigências e promete três coisas. Quais são as quatro exigências que ele faz? Ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome o quê? Se humilhar. Primeira exigência. Se humilhar. E se humilhar aqui é tomar uma decisão consciente e intencional. há muitos há alguns imperativos. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus e no devido tempo ele vos exaltará. A palavra humildade vem do latim humus que significa solo fértil. Humildade significa colocar a boca no pó na terra. Esse é o sentido da palavra humildade. Jó declara no capítulo 42 versículo 5 por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Humilhar meus amados irmãos é o ato de esvaziamento da soberba e do orgulho. É o primeiro passo na caminhada de volta para Deus. Se nós queremos nos voltar para Deus o primeiro passo é o passo da humilhação do quebrantamento colocar a boca no pó e reconhecer aquilo que somos diante de Deus e da grandeza de Deus. Abra a sua Bíblia por favor em Tiago capítulo 4 versículo 6 o que é que diz aí? Antes ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos vós. Continue sujeitai-vos portanto a Deus mas resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 7 o que é que diz? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros purificai as mãos pecadores e vós que sois de ânimo dobro limpai o coração. Versículo 9 afligi-vos lamentai e chorai converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então para que Deus mande um avivamento para que Deus mande cura para nós? Primeiro passo humildade humilhação ele te declarou homem o que é bom e o que que o Senhor pede de ti? Primeiro que pratiques a justiça que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu com o teu Deus. Segundo lugar segunda exigência se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar só ora quem é humilde sabia disso? por isso que quando você acha que resolve você não ora diz eu resolvo mas quando a boca esquenta e o problema vem a luta é grande e você descobre que é incompetente a primeira coisa que você faz é o que? Orar orar é a maior declaração de incompetência do homem da igreja a oração é uma declaração de incompetência de insuficiência de carência orar é mudar e a mudança começa no coração daquele que ora orar é renunciar a sua própria vontade a sua própria competência o seu próprio saber Jesus é o maior exemplo diz o texto lá em Mateus 26 42 tornando-se a retirar se orou de novo dizendo meu pai se não for possível passar de mim esse cálice sem que eu beba faça-se segundo a tua o que? vontade a oração é usada pelo Espírito Santo ele me convence a entregar a minha vida a minha vontade as mãos de Deus vocês estão entendendo o que é oração? oração é você revelar para Deus no seu coração no seu coração que você não sabe que você não pode André Muray ele diz o Espírito me ensina a entregar a minha vontade ao Pai ele abre meu ouvido para esperar com grande mansidão e docilidade de alma pelo que o Pai tem dia a dia para falar e ensinar ele me revela como a união com o próprio Deus como a rendição total a vontade de Deus é a reivindicação do Pai o exemplo do Filho e a verdadeira bem-aventurança da alma pense nisso se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e e orar mas tem outra coisa qual o terceiro exigente aí que diz e me buscar humilhação oração e busca e tem uma diferença entre oração e busca porque que o próprio Deus faz essa diferença porque a oração é a disciplina espiritual a busca é não somente a intensidade dessa busca dessa oração não somente a intencionalidade dessa oração não somente o foco quando você busca você corre atrás você corre atrás o salmista diz buscai o Senhor e o seu poder buscai perpetuamente a sua presença a Bíblia fala lá Isaías 29 13 buscar-me eis e me achareis quando buscar de todo o vosso o que? coração então a busca é é intensa é intencional é resiliente é perseverante é como diz Jacó não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar a Bíblia fala próprio Jesus lá em Mateus 7 8 pois todo o que pede recebe o que busca encontra e a quem bate o que? a brisilhar se nós queremos meus amados irmãos ser curados do orgulho espiritual se nós queremos cura para a nossa vida espiritual para a igreja para o Brasil nós temos que colocar em prática esses princípios que são exigidos aqui porque ele termina dizendo humilhação oração busca e ele termina dizendo conversão conversão e o pior não é isso o que que ele diz aí se converter dos seus maus o que? caminho você diz pastor não tem mau caminho não estou andando mau caminho não eu sei que você é um crente top mas Davi no salmo 139 ele diz sonda-me ó Deus e conhece o que? o meu coração vê se há em mim algum e guia-me pelo caminho você não sabe quanta maldade existe no seu coração quão corrupto é o seu coração e as vezes a gente está achando que que aos olhos de Deus por isso que Davi sonda-me senhor prescruta-me senhor porque ah meus amados irmãos tanto pecado disfarçado nossa vida pecado disfarçado de coisa boa de coisa bonita e a soberba espiritual é uma coisa terrível dentro da igreja nós nos acharmos melhores do que os outros nós nos acharmos que nós não precisamos de Deus que nós não dependemos de Deus que nós podemos resolver tudo do nosso jeito nós temos tecnologia nós temos estratégia nós estamos vivendo a era da inteligência é tanta inteligência que virou agora artificial então quanto mais inteligência mais soberba e nós preterianos somos reformados nós somos o que tem de melhor e Deus olha na soberba essas são boas porque vocês não crescem com as outras que não são tão bons como vocês pensam que estão crescendo porque que vocês são tão bons mas há manifestação mais do poder e da graça de Deus em outros lugares do que aqui porque Deus resiste à soberba Deus abomina a soberba a palavra conversão envolve mudança de pensamento acompanhada pela mudança de comportamento eu vi essa semana o tamanho da nossa soberba nós convidamos o pastor da Assembleia de Deus pastor Flaus Lino ele vai dar uma palestra aqui no nosso congresso de avivamento o homem de Deus o mistério e só foi sair o nome dele né querido por que que um pastor da Assembleia de Deus não pode pregar uma igreja prebiteriana se o pastor Hernando que é prebiteriano prega nas igrejas da Assembleia de Deus todo dia por que por que irmãos há tanta soberba no nosso meio uns acham que eles são donos da doutrina outros acham que eles são donos do Espírito Santo que a patente do Espírito Santo é deles pentecoste ponto com soberba o que que está matando a igreja soberba 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 de pastor soberba de presbítero soberba de crente soberba converter e essa mudança só é possível pela influência do Espírito Santo sendo o povo de Deus o povo da aliança a conversão significa um voltar das maldições da aliança vocês estão entendendo o que eu estou dizendo né fazer merchandising aqui lá no antigo testamento tinha as bênçãos e tinha o que as maldições do povo da aliança abençoarei os que te abençoarem bênção e maldição procede de Deus mas em último lugar ele promete três coisas quais são as três coisas que ele promete aí então eu ouvirei dos céus primeiro segundo por que que ele diz eu ouvirei dos céus por que que ele não diz eu ouvirei da terra eu ouvirei do templo os céus aqui representam o trono de Deus a morada de Deus e ele está dizendo aqui claramente que todas as decisões que acontecem na terra são tomadas no céu terceira coisa segunda coisa eu ouvirei dos céus eu perdoarei os seus pecados não os pecados do mundo mas os seus pecados estararei o que? a sua terra a nossa igreja vive um momento muito abençoado de crescimento de prosperidade mas ao mesmo tempo a gente vive um perigo muito grande de soberba de achar que nós somos diferenciados melhores do que os outros que se nós estamos crescendo é porque nós somos bons agora eu queria destacar aqui o ponto chave dessa promessa é uma promessa condicional diz assim se o meu povo se se não quiser também pode continuar do jeito que está se você está satisfeito com o que tem então fica assim mas se vocês entenderem que a terra está doente que vocês estão doentes e que vocês precisam de cura cura do céu cura celestial e Charles Spurgeon ele diz de uma forma tão brilhante é que a palavra de Deus é como uma farmácia e cada promessa de Deus é como se fosse um remédio um medicamento ali na prateleira quando você toma uma promessa dessa farmácia que é a palavra de Deus você é curado você é tratado e você sabe que essas promessas foram feitas por Deus ele é o médico é ele que promete isso é ele que vai realizar isso é ele que vai nos restaurar restaurar quero desafiar a igreja nesta manhã vamos ficar de pé vamos orar queria que você orasse com a pessoa que está do seu lado aí você orasse essa promessa senhor nós nos humilhamos nesta manhã nós oramos nós buscamos o senhor nós nos convertemos nos nossos maus caminhos então ouça atenda sara-nos nessa manhã manda cura para tua igreja restauração completa espiritual relacional familiar que o mover do Espírito de Deus que o céu desta terra trazendo cura trazendo restauração trazendo libertação vamos orar todas as duplas estamos orando Senhor Deus eu quero orar neste momento em perdão por Deus principalmente a Deus pelo pecador da soberba da paidade do pecador da nossa pecador da causa dos pecadores da nossa pecador da causa da soberba a tua palavra é pescada 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 eu não quero descair para descair para descair para descair que essa promessa seja criada para o povo nesta conclusão nesses dias nesses três dias que nós somos tempos que nos superam a ver o quebramento aqui da nossa oração pescada 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 Amém. Senhor Deus, nós queremos nos apropriar dessa promessa que o Senhor faz. Fez a Salomão. Essa promessa que tem sido durante a história motivação para avivamento, motivação para santificação, motivação para o mover do Senhor, para a manifestação do Senhor na vida do Seu povo. Pedimos agora, pedimos por esse domingo, pedimos por esses três dias que estaremos juntos aqui orando, buscando, traga a igreja, traga o Teu povo, traga aqueles irmãos congressistas que já estão inscritos, que haja, Deus, um mover do céu aqui, que haja um despertamento, um quebrantamento espiritual, que o Senhor venha nos purificar de toda impureza, de toda a impureza, de toda a maldade, de toda a soberba espiritual. Venha, Senhor. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.